Para encerrarmos esta cerimônia, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Permito-me saudar a todos e todas, saudando o meu companheiro de governo, meu amigo Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça, que representa aqui o ministro José Eduardo Cardoso. Saúdo também o diretor-geral do Arquivo Nacional, o senhor Jaime Antunes da Silva. Queria saudar os conselheiros da Comissão Nacional da Verdade aqui presentes, a senhora Rosa Cardoso, presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro também, integrante da nossa Comissão Nacional da Verdade. E o Pedro Dallari, que foi um dos coordenadores, foi o ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Ao saudar os dois, eu saúdo a todos os integrantes de comissões de verdade que eventualmente estejam aqui presentes, porque a Comissão Nacional também teve essa possibilidade de permitir que várias comissões de verdade tenham se estabelecido em todo o território nacional. Queria saudar a senhora Yudgard Rangel e ao saudá-la, saudar todos os familiares de mortos ou desaparecidos políticos que estejam aqui presentes e mesmo os que não estejam presentes. Queria saudar o André Saboia, que foi coordenador da estrutura técnica da Casa Civil para a organização do acervo da Comissão Nacional da Verdade. Ao te saudar, André, eu te saúdo toda a equipe de trabalho que deu apoio à comissão. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Saúdo todas as pessoas que eventualmente aqui representem movimentos em defesa dos direitos humanos ou movimentos de familiares ou mortos e desaparecidos. Enfim, saúde dos representantes da imprensa, trabalhadores, cinegrafistas, jornalistas, enfim, todas as pessoas que estão aqui. Acho que é mais um passo importante que a gente está dando hoje, pela qualidade do trabalho que a Comissão Nacional da Verdade fez, que é de conhecimento das pessoas que estão aqui. Eu acho que as falas que me antecederam demonstram isso. Então, eu queria, em primeiro lugar, aqui, agradecer a todos os integrantes da Comissão Nacional da Verdade pelo trabalho realizado. Em nome do governo, em nome do Estado brasileiro, eu queria fazer esse agradecimento, essa dedicação, esse esforço que permitiu esse trabalho, como disse, aí o Degar, um trabalho com muita seriedade, sem espetaculosidade, mas um trabalho sério e a gente vê a importância da seriedade desse trabalho. Em segundo lugar, eu queria dizer, Degar, que em todo carinho não cabe um pedido de agradecimento. Acho que cabe um pedido de desculpas do Estado brasileiro a ti e a todos os familiares de mortos e desaparecidos. Acho que é isso que o Estado brasileiro tem que fazer constantemente. e é fundamental que o trabalho da Comissão da Verdade seja conhecido do amplo público brasileiro. Por isso, ao disponibilizar esse acervo e a guarda do acervo e o site, agora aqui no Arquivo Nacional, isso possa frutificar com vários trabalhos e que possa progressivamente o povo brasileiro ter acesso a esse trabalho ou conteúdo do que a Comissão Nacional da Verdade fez. A busca da verdade, direito à memória, é um direito fundamental não só para o povo brasileiro, mas de qualquer povo. Às vezes, algumas obviedades precisam ser ditas, mas um povo que não tem capacidade de conhecer a sua história não conseguirá tomar as decisões adequadas no presente e não projetará consequentemente um futuro melhor para os integrantes dessa sociedade. Então, isso é fundamental que a gente possa disponibilizar para o povo brasileiro. Não só no que diz respeito à história daquelas pessoas que tiveram os seus direitos violados, não só aos 434 mortos ou desaparecidos, onde tem no trabalho da Comissão toda a cadeia de eventos, todo um descritivo que permite, inclusive, resgatar as graves violações a que foram submetidos, mas também pelo que o trabalho da Comissão apresenta no sentido de que precisa ser aprofundado, precisa continuar sendo investigado. É extremamente importante que tenhamos ali também questões que colocam a responsabilidade do Estado brasileiro continuar as investigações para elucidar o máximo possível as violações aos direitos humanos que os camponeses, os quilombolas, a população indígena do nosso país também sofreu, que ainda é pouco documentada, temos muito pouca documentação. Obviamente que eu não sou daqueles que acho que conhece tudo, estou longe de conhecer tudo, mas no que diz respeito, por exemplo, a camponeses, ainda temos algumas coisas que a Secretaria de Direitos Humanos e o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário fez, algumas publicações nesse sentido. No que diz respeito à população indígena, praticamente nada, muito pouco. Então, sem soma de dúvidas, há um trabalho ainda enorme por ser feito e por isso a proposta do organismo, do órgão de seguimento que a Comissão Nacional da Verdade fez. Tem um, obviamente, que a presidenta Dilma tem claro isso, vou, obviamente, levar essa questão que foi levantada aqui, para que o mais rapidamente possível a gente possa discutir no âmbito interno do governo qual a melhor forma de dar o segmento ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Não tenho dúvidas da necessidade desse órgão, mas independente dele já estar constituído ou não, é importante dizer a todos e a todas que aqui estão que, quer seja pelo trabalho da Comissão de Anistia, que está com a sua estrutura lá no Ministério da Justiça, que permanece com o seu trabalho de reconhecimento de pessoas que foram perseguidas pela ditadura para garantir a reparação dos seus direitos, quer seja pelo trabalho da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que tem a sua estrutura de apoio na Secretaria de Direitos Humanos. Nós continuamos esse doloroso, mas profundamente necessário, trabalho de identificação dos ossos do cemitério de Perus. Esse trabalho continua, nós estamos, inclusive, a partir desse trabalho, tentando deixar um legado para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira. Nós temos hoje, através de um trabalho conjunto com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, uma parceria importante com a administração municipal de São Paulo, a equipe do prefeito Fernando Haddad. Estamos fazendo o processo de identificação, mas também trazendo peritos internacionais que possam garantir que o legado que fique seja um legado de formação no Brasil, de um núcleo de antropologia e arqueologia forense, para que o rigor científico, não só na identificação desses que foram vítimas da ditadura, mas também das vítimas do presente. Nós estamos aqui num Estado onde, até hoje, o corpo do Amarildo não foi encontrado. E talvez um dia se localize uma ossada e a gente possa imaginar que seja o da Amarildo. E a gente tem aqui no Brasil, então, com rigor científico, que a antropologia e a arqueologia oferecem nos permitem para fazer essas identificações. Porque, lamentavelmente, ainda nós assistimos, apesar dos avanços que tivemos na democracia, apesar dos avanços que tivemos na ordem democrática do nosso país, nós ainda assistimos cotidianamente violações dos direitos humanos perpetradas por agentes públicos, por agentes do Estado. Esse caso é um que eu falei do Amarildo. E nós precisamos, portanto, também, ao resgatar a memória, ao buscar a verdade, também fazer aquilo que é a prevenção para que fatos dessa natureza não mais ocorram. Então, persistimos ainda nesse trabalho que não está concluído, está longe de ser concluído. Estas questões que o Pedro Dallari nos dizia aqui, das necessidades formais, eu acho que é um grande ensinamento da Comissão Nacional da Verdade. Nós estamos, nesse momento, através de um assessoramento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tratando de, no que diz respeito ao Banco de Genética, seguindo todos os passos necessários para uma genética forense adequada. Às vezes, o voluntarismo e a vontade fazem com que a gente possa cometer erros. Nós vamos ter que fazer, o nosso banco, inclusive, retomar determinadas coletas de materiais com o devido, com a devida cadeia de custódia, que é uma formalidade importante de ser garantida. Então, estamos trabalhando nisso e temos tantas outras coisas ainda pela frente para trabalhar. Algumas das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, de certa forma, o Estado brasileiro já vem implementando. Nós já estamos, por exemplo, com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura constituído, não só o comitê, mas o mecanismo, com os especialistas já selecionados, já foram fazer trabalhos de vistoria em espaços de privação de liberdade. E as primeiras vistorias nos mostram que graves violações aos direitos humanos estão presentes nesses espaços de privação da liberdade, seja de detentos do sistema prisional, seja de detentos em carceragens, seja em comunidades terapêuticas, seja em estabelecimentos onde adolescentes cumprem medidas sócio-educativas. Então, nós temos um grande trabalho para fazer, seguindo essas orientações, essas recomendações que a Comissão Nacional da Verdade apresentou, para continuar não só colocando luzes sobre o nosso passado, buscando a nossa verdade, dando direito ao povo brasileiro, à memória da sua história, mas também trabalhando para que tenhamos mecanismos, que permitam a prevenção desses fatos. Em uma época em que a gente, infelizmente, assiste situações onde pessoas saem às ruas para reivindicar o retorno da ditadura, acho que o trabalho de memória e verdade é mais do que necessário. É evidente que no processo democrático deve ser assegurada a liberdade de expressão, o direito de qualquer grupo, agrupamento social, político, fazer oposição aos governos. Isso é uma questão fundamental em qualquer Estado democrático. Outra coisa é alguém sair à rua e pedir a quebra da ordem constitucional democrática, clamar pelo retorno de uma ditadura que violou direitos. Isso revela que, infelizmente, tem gente que não aprendeu com a história do nosso país. Então, essas questões são extremamente fundamentais. Eu diria, inclusive, que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade nos ajuda muito a constituir uma cultura democrática no nosso país, nos ajuda muito a construir uma cultura de direitos humanos, nos ajuda muito em estabelecer um trabalho de educação e direitos humanos, para que a gente possa ter, se não na totalidade, na ampla maioria da população brasileira, esta cultura de paz, esta cultura de reconhecimento dos direitos da pessoa, que, pelo simples fato de ser uma pessoa, tem que ter a sua dignidade garantida, e o que ainda, infelizmente, não é algo que esteja plasmado, digamos assim, no imaginário e na cultura de toda a nossa população. Então, eu acho que é um dia extremamente importante, ao mesmo tempo que ele nos permite comemorar o trabalho e os avanços que produzimos até agora, também nos dá a dimensão da enorme tarefa que temos ainda pela frente para seguir no que diz respeito à busca da verdade, ao direito, à memória da nossa história, e também à prevenção da violação dos direitos humanos no presente. Muito obrigado, portanto, a todas e todas que viabilizaram esse momento. Obrigado. 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 Obrigado.